Oi meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, aí eu na BR116 Pessoal, pra quem não me conhece, que tá chegando agora, eu sou o Aguinaldo Pra quem me conhece, é o Aguinaldo também, viu? Tudo muito bem-vindo e vamos acelerar aqui Só eu, meu canal é variedade, tá? É de roça, de viagem, cafanhoto, cobra Tudo que é o bom da vida E você gosta de variedade, é por aqui mesmo Se achegue Me lasquei, tá aqui atrás Ó pessoal, o cara vai passando a faixa aqui, que continua aqui, ó Aí ó, ó Tá vendo? Tá vendo? Que não pode passar no meu Eu não passei, eu não passei nem porque o meu carro não tem potência nem Porque as que eu gosto da lei, agora sim eu vou passar Entendeu? Agora eu vou passar Agora eu tenho tudo certo, entendeu pessoal? Eu não vou passar porque é o seguinte Porque é o seguinte Aqui ó, eu não ia dar tempo pra eu subir aqui, ó Então foi isso que eu não passei E aí Aqui aí O que é isso? É uma carreira aqui tomando os passos da rodovia toda O rematador aqui na frente Vamos vir ali pra vocês verem o que é boi ali Vamos ver o que é boi ali Parece até que meu vidro tá trincado, mas não tá não É por causa que é o sol que tá voltando pra lascar aqui Vamos ver o que é o sol que tá voltando Tô quieto só porque Não tem assunto, eu fico quieto Eu ia falar um negócio, eu ia ficar quieto Eu ia me enganar Tem aquele detalhe, melhor ficar quieto que falar besteira Então melhor ficar quieto Hoje eu tô um pouco, não tô tão animado não Opa, a carreira toda ali E eu ando pro mundo e o negócio virando lá pra lá O carro ali tá, o carro pela mufada ali é fazendo teste de alguma coisa Fazendo teste, o cara põe toda como é como faz Que é pra não, os caras não roubar a ideia do outro E não lançar antes deles E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh my gosh! A CIDADE NO BRASIL 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 O que aconteceu? A CIDADE NO BRASIL 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 Fazer o que, né pessoal? Eu até gostei, viu pessoal? Fiquei todo feliz, digo, opa, 100 reais só dava 12 litros, agora deu bastante, graças a Deus E depois da próxima 4 vezes eu vou voltar 5 e 25 aqui na BR, tá porque dentro da cidade tá só pancada, 6 e alguma coisa Meus amigos, eu vou ficar por aqui, fica todos com Deus Um abraço do Aguinaldo aí E eu fui